Oi, Vietro, tudo bem com vocês? Desculpa a iluminação. Bom, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu contei no meu Instagram, que eu fui no Nutricionista. E ela me postou uma dieta. E eu vou gravar um dia com vocês, fazendo essa dieta, pra vocês verem como é. Então, vamos pro café da manhã. Agora são 9 horas. Vou beber um da 9. Com duas colheres de granola. Então, vamos preparar aqui. Então, coloquei a granola. O da 9, agora a gente mistura. Pra comer. A iluminação tá ruim, mas aqui foi o único lugar que eu consegui deixar o celular pra gravar pro celular, não a câmera. Bom, gente. Vamos preparar a janta. Vamos pro almoço. Tem que comer rúcula à vontade, uma batata pequena cozida. As colheres de feijão, uma carne, uma maçã. Bom, gente. Esse é meu prato. A salada tem uma mistura aqui de rúcula com tomate e alface. Gosto muito de rúcula. Tem uma batata cozida, porque eu preferi pegar batata ao invés de comer arroz. Tem um frango pequeno. Assim, né? E uma carne. Eu deveria escolher uma carne só, mas eu quero comer duas carnes, então me deixa. Não é possível que proteína vai... Né? Então é esse meu almoço. Né? Deixa eu mais de porta aqui. Tá vendo? E é isso aí. Eu acabei de derrubar. Na minha perna. Mas ok. É isso aí. Depois eu volto. Acabei de comer. Só que ter compulsão alimentar é uma bosta. Porque se come, você continua com fome. Mas não é fome. É vontade de comer. Porque fome mesmo, se for ver, é um instinto. Que é dor na barriga. É você ficar nervosa. É... Depois eu vou deixar aqui do lado. Sintomas de vontade de comer e sintomas de fome. Vocês vão ver o que que é. No meu caso, eu tenho vontade de comer. Sabe o que eu queria agora? Ou comer todos aqueles bichos cebolados. Que é muito bom. Só que tipo, eu tenho essas vontades. De pessoas loucas, compulsivas. Só que eu nem posso fazer isso, né? Porque na minha família tem mais gente. E eles tem que comer. Então, eu só penso no que eu teria vontade de comer. E às vezes eu penso que se eu morasse sozinha, eu ia fazer isso. Nossa, que... Bom, eu não gosto muito de Burger King, né? Mas... Eu não gosto porque... Não sei. É... É porque eu tenho mais afinidade com o McDonald's. Entendeu? A minha vida toda eu cresci no McDonald's. Então, eu nem conheço muito Burger King. Mas eu vi que o Burger King lançou aquele sorvete de um litro. Queria comer sozinha. Mas eu vou comprar. Não vou. Vou comer sozinha? Não. Mesmo se eu comprar, vou ter que dividir. É triste a vida. Gente, eu amo McFlour, Joe Maltini. Ai, que delícia. Queria. Olha, eu acabei de almoçar. E tô pensando em comida. É essa a vida de gordo, se você não sabe. Eu sou... Tipo, se eu como alguma coisa de sal, depois eu quero comer uma de doce. Se eu como uma de doce, depois eu quero muito sal. E vai assim a vida inteira. Mais do que triste. Porque ontem eu fiz a dieta. Tinha até gravado pra vocês. Eu fazendo. Só que aí eu fui pesar e engordei dois quilos. Fazendo a dieta. Aí a minha irmã falou. Ai, não sei o que. Granol engorda. Pois será? Ela falou. Ai, eu vi um vídeo de menina. Deu a comida granol. Eu tô engordando. Ai, gente. Não sei. Mas eu sei que eu fiz a dieta certa. Tô no segundo dia de dieta. Engordei dois quilos em um dia. Deve ser líquido. Não é possível. Deve ser líquido. Deve ser o peso da comida. Porque geralmente eu como três refeições por dia. Com a dieta total, eu tô tendo que comer seis. Mas não é possível que gordura. Sério. Mas enfim. Vou ver uns vídeos no YouTube. Tô muito exaustado. Tô com muito sono aqui, minha irmã. Eu vou no sério aqui de madrugada. Com uma caixa de som. E como eu tô disposta. Eu nem ligo pro barulho da caixa. Mas quando eu quero dormir. Ele me faz ouvir os mesmos detalhes. Então eu mal consigo dormir. Eu devo ter dormido umas três horas. E eu tô com muito sono. Fui numa palestra hoje com um educador físico. Que ele falou. Ah, eu tenho que fazer atividade física. Blá, blá, blá. A gente sabe que a gente tem que fazer isso. Só que eu tomo uma hora. Aí eu vou ter que esperar eles me ligarem. Pra eu começar a fazer atividade física. Lá no lugar que eu vou fazer. Eu tenho várias atividades físicas. Só que se for pra mim fazer. O que eu quero. Que eu opto a natação. Eu vou nadar. Ainda mais calor. O ruim é nadar menstruado. Sabe? Mas como eu fiz natação a vida inteira. Eu sei lidar com isso. Porque quando você tá na água. Você não menstrua. Mas. Deve ser ruim. Você ir com cólica nadar. Mas. É ruim, né? Porque eu já fazia natação. Só que. Esse é o único ano da minha vida. Que eu tô parada. Sabe? Porque os outros anos. Sempre fui ativa em exercício. É foda, gente. Mas assim a vida, né? Fazer o quê? Sabe o baile. Agora eu vou ver uns vídeos aqui. Na hora do café da tarde. Eu vou. O que é o café da tarde? Acho que é uma vitamina. Uma vitamina é boa, hein? Então é isso. Beijo. Até o café da tarde. Bom, gente. Eu esqueci de gravar pra vocês. Mas agora no café da tarde. Eu comi duas bananas. Por quê? Porque no almoço eu teria que comer uma fruta. E eu não comi. E no café da tarde. Seria uma vitamina de banana com maçã. E eu não comi. Então eu preferi comer duas bananas. Né? E é isso aí. Que tira um pouco do gosto doce. E depois a gente vai pro jantar. E é isso. Ocupa a iluminação. Porque eu tô gravando com... É a cara, né? Com o celular, na verdade. E eu vou jantar agora, né? Tá na hora da janta. Agora é rúcula. Carne e abobrinha. E eu vou pegar aqui pra mim comer. Porque eu tô fazendo a nova de Páscoa. Por isso que a qualidade tá ruim. Porque eu tô gravando pelo celular. Porque pela câmera eu tô gravando. O ovo de Páscoa. E eu deixei a câmera carregando um pouquinho. Enquanto o ovo seca. Vou pegar aqui. Pra fazer o meu jantar. Gente, eu não tô afim de fazer salada. Então eu não vou comer salada. Porque eu tenho que ir lá na minha avó. Pegar o vinagre. As coisas. Então, não vou comer salada. Vou começar a abobrinha e frango. Tá aqui, ó. Essa quantidade. É um frango. Mas eu coloquei dois pedacinhos. Pra dar um. E eu vou comer. Eu tô gravando eu comendo. Mas quando eu fui pro celular ali no negócio. Pra gravar. Eu parei de gravar. Mas enfim. Foi aquilo lá que eu comi. Né. Tô até o prato aqui. Finalizar. Vou pôr aqui na pia. E é isso. Depois a gente se vê pelo lanche 1. Da noite. Porque eu tenho dois lanches da noite. Tem o 1 e o 2. E depois eu volto. Com o 1 e o 2. Então é isso. Beijo e tchau. Gente, eu tô com uma maldita ansiedade. Eu tenho, na verdade, uma maldita ansiedade. E tá me dando vontade de comer. Presta atenção. Foi vontade de comer. Não fome. Então como eu não comi a salada. Na. No jantar. Eu vou comer a salada agora. Pus nesse saquinho. Que fica mais fácil pra misturar. Coloquei o vinagre. O tempero. O chatoalho. E pô. Ai, não é. Me fala. Ai, Loura, não larga de ser porco. Cala a boca. Isso aqui não é porquíssimo, não. Tá? Tá tudo. Vou comer. Onde é que eu tenho o prato? Bom, gente. Minha última refeição seria. Primeiro seria. Quatro biscoitos nesse fit. Mais um copo de leite desnatado. E depois seria uma fruta. Só que eu não tô afim de comer. Então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Saber como foi. E é isso. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Inscrever-se no canal. Um super beijo. E tchau. Tchau. Tchau.